AXEMOTE METIN IAHU YAHUSHUA Os verdadeiros nomes IAHU YAHUSHUA SHELOM LEKULIAM, SHELOM ALEHEM, SHELOM A TODOS Sejam todos otimamente bem-vindos BISHAM YAHUSHUA MEN Em nome de YAHUSHUA MEN Eu sou o Rabino Yerusef SHELOM BEN EMET Da sinagoga Beit Yahu Elokim Então vamos a este belo vídeo Senhor, vamos a este belo vídeo Senhor, a este belo vídeo Lição, a este belo vídeo Estudo O primeiro aspecto Por que YAHU YAHU YAHUSHUA, não é? Por que YAHU YAHUSHUA? Se não vejamos Em primeiro plano hebraico se lê Da direita para a esquerda Ok? Então, aqui YAHU 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 YAH kibbutz a empatar ou seja Yahushua com um Vav ou dois Vav é Yahushua I-A-R-R-S-H-U-A ou Y-A-H-U-S-H-U-A no caso de Y-A-H-U-H tá certo? vamos seguir por que Y-A-H-U-S-H-U-A porque são os nomes que tem tudo a ver com o tetragrama sagrado com o tetragrama sagrado com as quatro letras a bem da verdade três porque a quarta é a repetição da segunda da quarta letra e a repetição da segunda letra então E a última letra rei é muda Simples assim Qualquer criança hebraica Sabe disso e sabe pronunciar O grande nome O nome sagrado Então, por que Iá na primeira sílaba do nome do eterno? Regra gramatical Hebraica Regra gramatical hebraica Por que Iá? Toda vez que o Iúd vem precedido da letra rei Ele não se pronuncia simplesmente Y ou I E sim Iá, Yá, H É a transliteração Então, Iá Está certo? Essas regras gramaticais hebraicas Não foram criadas à toa Está certo? São regras gramaticais Baseadas na tradição milenar passada de pai para filho Desde Avraham, Yitzhak e Jacob Baruchel Então, repito Não são regras criadas à toa Então, repetindo Toda vez que a letra Iúd vem antes da letra rei Se pronuncia Iá Iá, Yá, H Então, esta é a primeira sílaba Do nome do eterno Do nome sagrado Do grande nome Então, por que a letra U e não O, O ou V? Não é? Quando eu falo O, é com acento circunflexo Com chapéuzinho, não é? Que deixa o O craseado, não é? A resposta é a seguinte Porque toda vez que encontramos as letras Iúd rei vav é Iá Iúd rei vav é Iá Se não vejamos a continuação dos exemplos Iá, Rúdia, Iúd rei vav, dalet Iúd, mensofi Iá, Rúdia, Iúd rei vav, dalet Iúd, rei Ya, Rúdia, no singular Iúd rei vav, dalet Iúd Significa judeu Repito Iá, Rúdia, no plural Iúd rei vav, dalet Iúd, mensofi É judeus Tá certo? É É Liah, não é? Que é Elias Eshayahu, Isaías Irmeyahu, Jeremias Falou O nome do Eterno está em meu nome Benyamin Netanyahu É o primeiro ministro Disso Ou o ex-primeiro ministro Olha o nome do Eterno aí Benyamin Netanyahu Netanyahu Olha o nome do Eterno aqui Yahu A pronúncia, não é? Já já vamos explicar melhor É desse que vos fala Yahu Sef Que significa Yahu acrescentará Está certo? Yahu acrescentará Ficou faltando um acento agudo aqui Ok Ou ainda Yahu Sef Shalom Ben-Emet Yahu acrescentará Saúde, paz e felicidade Ao filho da verdade É o significado Para o acento Yahu Hanan João Yahu Shafat Yahu Shafat Matityahu Presente de Yahu Quanta diferença Do sistema religioso em geral Minha gente As duas cidades Que se chamam Pelo meu nome Yahu Shalom Ben-Yahudá Jerusalém E Judá Etc Só observando aqui Yahu 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 Que é Judá Yud Kemet Getol He Vav Shul Dalet Patar He Yahu 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 Judá Agora No singular Yahu 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 Judeu Yud Yud Kemet Getol He Vav Shul Dalet Hid Yud Mensov Yahu 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 Judeus No plural Então Resumidamente Toda vez Que encontramos Yud He Vav É Yahu Yahu Então É por isso Que não É Yahu Não É Yahu Não É Yahu Yahu Coisa do gênero Coisa do tipo Porque onde a gente Encontra Yud He Vav É Yahu Ponto final Tá bom Então Vamos seguir Mas a letra Rei Final Regra Gramatical Hebraica Agora vamos sobre a letra Rei final Toda vez Que a letra Rei Vem no final Da palavra Esta mesma letra Rei É muda Né Olha aqui Eud Rei Vav Rei Essa última letra Rei É muda Simbolizando Tá certo O nosso querido Mestre Yahu É que morreu Como cordeiro Mudo Baru Achean Baru Rabá Bendito seja o nome Bendito seja ele Rô Quevode Ó honra Rô Rodu Ó gratidão Rô Tiferet Seu formosura Não é E agora Falando em Arrúxua O nome Arrúxua É um nome Teofórico O que é nome Teofórico? O nome teofórico É um nome que deriva De outro nome Certo? Exemplo João Severino Barbosa O pai Desculpe se houver Alguma semelhança Não é só Um exemplo Tá bom? Me perdoe Então Repetindo João Severino Barbosa O pai João Severino Barbosa Filho O filho Ou João Severino Barbosa Júnior O filho Então Geralmente Os filhos Carregam Ou comportam Os nomes Teofóricos Dos seus Respetivos pais Salvo exceções Filhos bastardos Etc E Arrúxua Portanto É o nome Teofórico De Arru E Arrúxua É o nome Derivado De Arru Por sinal E Arrúxua É o único Nome Derivado Ou Teofórico De Arru Observando também Que é Errado Escrever Arru Tá certo? E Arru Sem a última letra Rei No que se aplica Ao nome Do Eterno Tá bom? Relativo aos nomes Derivados Nomes próprios Ou nomes pessoais Né? Nomes de cidades Lugares Etc Pode Mas no que se aplica Ao nome Do Eterno É um arquilhúrio Uma blasfêmia Uma profanação Não é? Não façam isso Tá certo? A forma correta É esta aqui Ild, rei, vav, rei E Arru Tá certo? É o correto Olha aqui Ild, rei, vav, rei Ou Y, h, h, u, h Tem gente que só escreve Y, a, h, u No que se aplica Ao nome do Eterno Está errado Tá bom? Em nomes derivados Pode Mas no que se aplica Ao nome Do Eterno É uma profanação Uma blasfêmia Ou Relúdio Blasfêmia Profanação Baru Tá certo? Representa Representa O nosso querido Mestre Arrúxua Por ser uma letra muda Representa O nosso querido Mestre Arrúxua Que morreu como Cordeiro mudo Baru E agora Vamos aqui Para a escritura De Yahu Que é a Kitivaya Kodes É a única escritura No mundo Com Hashemotemetim Yahu Yahu Os verdadeiros Nomes Yahu Yahu Não só isso Toda a doutrina Da sinagoga Bente Yahu Está contida Nos textos Etc Etc Adevarim Kedoshim Yahu 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 Os verdadeiros Nomes Yahu Yahu Tem que vir Acrescível Adevarim Kedoshim Dos nomes Sagrados Hashemotemetim Verdadeiros Nomes Tem que vir Acrescível Adevarim Kedoshim Dos nomes Sagrados Como Kevod Honra Rodu Gratidão Tiferet Formosura Ou beleza E não o que a gente Vê por aí Tá bom? Que não vamos entrar Neste mérito Aqui agora E aqui Vamos Abrir A Nossa Escritura Não é? Que é a única No mundo Com os verdadeiros Nomes Yahu Yahu Na página 1705 Da escritura Do poderoso Da escritura De Elohim É Becefer Massim Silhim No livro De Atos Dos Rabinos 4 12 12 O texto Assim Dispõe Não há Nenhum Outro Nome Dado Aos Homens Pelo Qual Devamos Ser Salvos Se não Leamos E em nenhum E também Seja o nome Bendito Seja Ele Só para finalizar Salvação Que é Yeshua É Yud Que é um verbo Portanto Não é um nome próprio É Yud Ou seja Yud Shim Vav Ein Rei Yud Shim Vav Ein Rei Yahu Shua Nos Proporciona Yud Shim Vav Ein Rei Yahu Shua Nos Proporciona Yeshua Ou seja Yahu Shua Nos Proporciona Salvação Barua Shem Barua Ba Bendito Seja o nome Bendito Seja